Diga-me com quem andas e te direi quem és. Leandro Karnal, eu logo te faço a pergunta. Se eu ando com você e com a Gabi, quem sou eu? Como toda frase de sabedoria popular, ela contém um passo inicial, um start para a gente pensar. Aqui está pressupondo, por exemplo, que eu seja uma espécie de Bob Esponja. Ou seja, que eu vou absorver as coisas das pessoas ao redor. Aqui também está ignorando que às vezes pessoas públicas como nós, entrevistamos, andamos com muita gente que não representam nossas ideias. Nós apenas temos contato com as pessoas. Jornalistas, por exemplo, andam com todo mundo, por definição profissional. Advogados andam com todo mundo, professores ensinam para todo mundo. Mas é verdade que nas minhas escolhas afetivas, pode-se ver muito do meu meio. Porque se eu me aproximo de um grupo afetivamente, não profissionalmente, há uma identidade. Mas eu sempre quero imaginar que você é suficientemente adulto para ser quem você é e não o que os outros refletem em você. Então, eu aceito essa frase com restrições. A gente vai entender essas restrições aqui ao longo do programa. Lembrando que você participa com a gente na nossa hashtag CNN Brasil Tonight. Gabi, essa frase pode trazer uma reflexão sobre influência, né? E a gente sabe que a influência é uma palavra que todo mundo vem falando ultimamente. Influência na internet. Dá para adaptar e dizer, diga-me quem segue e eu te direi quem és? Não, não acho que dê para adaptar. Eu vou puxar um pouco a fala do Karnal. E ele fala, você precisa ser adulto o suficiente para conseguir ser quem você é, apesar dos espaços que você frequenta. E isso faz muito sentido quando a gente pensa num adulto mesmo, com uma personalidade formada. Agora, quando a gente está falando do indivíduo ainda em formação, talvez a gente possa interpretar o diga-me com quem andas, mais sobre essa perspectiva de diga-me sobre o ambiente no qual você se formou, para eu poder te dizer um pouco sobre quem você é. E aí eu acho que a melhor percepção, e o Karnal falou sobre o meio termo, é o que eu vou propor também, em que a gente é condicionado pelos ambientes, mas a gente não é determinado pelos ambientes. Então, conforme a gente vai amadurecendo, o interessante é a gente se conscientizar de como o ambiente teve influência na formação da nossa personalidade, para que a gente assuma um protagonismo maior e consiga dirigir a nossa vida para aquilo que a gente quer e espera. A gente vai falar sobre o ambiente também aqui ao longo do programa, com a nossa rodada de entrevistas. E olha só, quem acompanha a gente nas redes sociais, claro, já viu o post chamando a nossa série especial. A gente se inspirou naquelas figurinhas de bom dia, que a gente recebe nos grupos de WhatsApp da família, ou naquelas publicações com aquelas frases motivacionais, a positividade tóxica, a paisagem bonita no fundo. Olha só como ficou. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Com quem andas? Quem és? Quem pegou a piada? Não entendi. Você me diga com quem andas. Diga com quem andas. Com você. Não, você tem que repetir, com quem andas. Ah, com quem andas. E eu te direi quem és. Quem és. Ai, gente, não entendi a piada. É uma piada boa, uma piada boa. Você te entendido? Carnal riu. Sim. Eu não. Você tem que explicar? Tá bom, talvez não seja tão boa. Cada episódio dessa série especial vai ter um post nessa pegada, então você fica de olho lá nas nossas redes sociais pra saber quando vai ter episódio novo. E assim como a Cristiane que sugeriu o tema de hoje, a frase de hoje, a gente quer também a participação de todos vocês aí. Então, lá nas nossas redes sociais é só deixar a sua sugestão de frase da Sabedoria Popular nos comentários. Pode ser no Twitter, no Facebook, no Instagram ou no YouTube, que a gente tá de olho e quem sabe traz a discussão aqui pra nossa bancada. E agora, olha só, já que a gente tá falando de influência, olha só esse estudo que foi feito e aprovado pela Harvard Medical School e pela Universidade da Califórnia em San Diego, nos Estados Unidos. Eles tentaram descobrir se as pessoas ao nosso redor podem influenciar o nosso estado civil, especialmente no caso de divórcio. E os resultados apontam que sim. Vamos ver mais detalhes na tela? Olha lá. Casais têm 75% mais chance de se divorciar quando um amigo próximo toma essa decisão. Esses estudiosos reforçam que esse efeito contagioso, digamos assim, do divórcio também acontece no sentido inverso. Por quê? Cuidar da saúde do casamento dos amigos pode fazer, inclusive, com que o seu próprio casamento dure mais. Vale lembrar que essa pesquisa analisou redes de amigos e casamentos que têm relacionamentos saudáveis. Dá pra falar divórcio pega, segundo essa pesquisa? Agora, dá pra interpretar também essa pesquisa no sentido de que antes o divórcio era mal visto na sociedade. Né, Carnal? Então, hoje, se uma pessoa toma essa iniciativa, faz isso e, de repente, sai de um relacionamento que não tá tão legal, será que as pessoas se sentem mais confortáveis pra fazer a mesma coisa? Ah, eu vou citar uma fonte mais erudita que essa, que é a Universidade da Califórnia. Na série Sex and the Cities, tem uma hora que a Charlotte decide que pra ela casar, ela tem que parar de andar com amigas solteiras. Ela tem que andar com amigas casadas, porque aí ela vai encontrar... Mas é lógico que existe influência. Eu tenho certeza que entre os amigos da Mari, já houve gente que passou a ver determinadas séries, porque ela indicou. Entre os amigos da Gabriela, pessoas passaram a ler determinados autores, porque ela indicou. Eu sei que eu estou na origem de muitas paixões por Shakespeare, ou por Bach, ou pela Sala São Paulo, aqui em São Paulo, que eu convidei pessoas. Mas eu diria, assim, como pessoa psicanalizada, que o que mais me revela não é com quem eu ando, mas quem eu detesto. O meu ódio é meu raio-x. Meu ódio sou eu inteiro e nu. Então, quem você detesta, te toca. E isso te revela muito mais. A raiva é uma radiografia da alma. Até porque, e aí converso um pouco com a pergunta que você me fez primeiro, Mari, você pode direcionar quem você segue. Então, assim, diga-me quem tu segues e eu te direi quem és. Será? Eu posso pensar, poxa, o Leandro Karnal é inteligente, né? Então, acho que eu vou seguir o Leandro Karnal pra parecer que eu gosto das mesmas coisas que ele gosta. Eu não olho nenhum post, não leio nenhum livro, não escuto nenhuma música. Será? Que você pode me definir a partir de quem eu sigo? E eu acho que tem questões também que... O Karnal falou sobre nós andarmos com várias pessoas. Mesmo quem não é uma pessoa pública e quem não desenvolve uma profissão que tem aí como pressuposto essa convivência com diferentes pessoas, muitas vezes tem amigos e grupos que frequentam menos e você não pode ser quase que responsabilizado pelas decisões de outros adultos que são responsáveis pela própria vida. A gente vê isso muito acontecer. Que, de repente, se você toma uma atitude na sua vida, a pessoa vai me perguntar, poxa, Gabriela, mas você é amiga da Mari, então você tomaria a mesma atitude? Não, pera. A gente pode discordar. Nós somos amigas, mas isso não significa necessariamente que nós adotemos o mesmo comportamento sempre. Então, acho que o único problema do diga-me com quem andas e te direi quem és, não é considerar que a gente é influenciável, porque nós somos. É tomar isso como verdade absoluta, como se você pudesse saber quem é uma pessoa a partir do grupo onde ela está inserida. E ela pode estar inserida, às vezes, sem nem querer. Querendo sair dali e não tendo a possibilidade ou a força psíquica para fazer isso. Eu lanço o desafio para os religiosos, né? Judas andou com 11 apóstolos santos e com Jesus.